eu estou flanqueando aqui na esquerda cuidado tem um comigo entrei ele vou tentar finalizar já finalizei posto do lado e aí 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 dois cair alguém me ajuda aqui tem um comigo na esquerda e rei o gelo rapaziada ajuda aqui é dois aqui na lei dois só tenho esse gelo deitei um deitei um ajuda aqui ajuda aqui deitei um só se faltem esse boa e aí e aí e aí eu vou estar off deitei fê mais um deitei também vou finalizar nós não é isso que tá com a cabeça tem que bater essa massa na risk it slds Transcrição e Legendas por Quintena Coelho